Oi, oi meus amores! Iniciando aqui mais um vídeo pro canal. Tudo bom, gente? Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a vida dos lares de cada um que está assistindo esse vídeo. Iniciando aqui mais um vídeo pra vocês, né? O vídeo de hoje é um vlog no meu dia, que eu vou gravar tudo pra vocês, que eu fizer hoje, pra vocês me acompanhar no dia de hoje, tá bom? Espero muito que vocês gostem, é de coração, com muito amor e carinho feito pra vocês, tá bom? Vou vlogar um pouco do meu dia pra vocês, isso mesmo. Vou tentar gravar todos os dias vídeo pra poder estar me ajudando também, né, gente? Peço a ajuda de vocês assistindo meus anúncios. Por favor, gente, se vocês gostam de mim, da minha pessoa, da minha família, compartilha meus vídeos, por favor, pra ajudar no crescimento do canal, tá bom? E deixa o like, pois o like é muito importante, muito importante mesmo, para que o YouTube jogue pra outras pessoas os vídeos, tá bom? Vocês vão me ajudar bastante também, né, se vocês divulgarem pra outras pessoas, indicarem, né? E obrigado pelas sugestões, pelos comentários que vocês mandam pra mim, que isso me ajuda muito na melhora do canal, tá bom? E eu vou tentar gravar, né, outros vídeos referente à maternidade. Teve uma inscrita aqui do canal que pediu pra mim gravar, né, referente à, eu acho que é uma aumentação. Acho que é isso, e eu vou gravar sim, tá bom? Só um minutinho de tempo, quando eu tiver um tempinho melhor, tá? Eu prometo que eu vou gravar, só deve ter um tempinho a mais. Mas, hoje, eu vou gravar pra vocês um vlog do meu dia, mostrar tudo pra vocês, pra vocês ficarem por dentro, tá? Então, amores, aqui, ó, quem tá aqui comigo? Ó, nenê linda. Oi, gente. Oi, gente. Falei, seu nenê da minha mãe. Né, vida? Tá muito esperto, gente. Tá muito esperto, vai fazer três meses de bênçãos e o Miguel tá lá no quarto dormindo. Isso mesmo, gente. E eu tô aqui, tô aqui na minha mãe, tá bom? Mas é isso, né, bora pro vídeo. Oi, amores. Então, gente, aqui tá assim. Tentei colocar ali, né, um negócio. Ai, já me estressei, mas... Ai, Deus, tá repreendido isso. É... Ó, o buraco que ficou. Eu tentei colocar uma partilheirinha aqui, né, porque eu ia fazer o quê? Eu ia colocar o filtro em cima, né, e eu ia tentar ajeitar, agilizar aqui. Não deu certo. Aí eu vou deixar assim, ó, mesmo, por enquanto. Porque, ó, como que tá, ó... Tá vendo que tá tudo descascando, tá tudo soltando? Por causa do mofo. Ó. Tá oca. Aí eu nem vou mexer pra não terminar de estragar a parede ficar mais feia. Mas aí tá assim, ó. Vou tirar aquele negocinho dali. Minha sobrinha que colocou... Que tava colocando pra mim, e ela colocou ali. Mas é pra deixar que isso aqui é um batimão. Pronto. Ó. É um batimão de secar a louça, e aí você seca a mão nele. E aí tá assim, ó. E aí aqui vai ficar só os decoraçãozinhos. Aqui tá um bolo que eu tinha feito. Aí eu levei a metade lá pra minha mãe. Ó. Duas cores. Aí eu levei a metade pra minha mãe. O fogão tá assim, gente. Eu vou ter que trocar as bocas desse fogão, porque, ó, tá toda enferrujada. Não... Vocês sabem algum produtinho bom, gente, pra poder tirar o enferrujo? Acho que só trocando mesmo, né? Então aí a pia tá assim, agora eu vou organizar aqui. Aí o que eu vou fazer no meu dia de hoje, gente? Eu vou mostrar pra vocês. A casinha tá assim, ó. Coloquei meu outro paninho aqui, em cima do meu micro-ondas, ó. Gente, o que eu faço... Poxa, mas eu não tenho muito, tá? Eu deveria ter bastante, né? Mas não tenho. Eu mais faço pra vender do que eu tenho. Aí aqui tem um outro também, aqui em cima. O rosinha ficou aqui em cima, tá vendo? E aí eu vou organizar, né? A baguncinha. Que a gente já almoçou. E aí aqui no quarto, ó. Ele desorganiza tudo. Ele joga os brigadinhos dele e tudo, tá vendo? Os crochê aqui. O neném tá dormindo, né, gente? Aí a cama tá assim, ó. E é isso. Aí as coisas que eu for fazendo aqui, eu gravo pra vocês. Pra mostrar ali os pisos que eu ganhei, né? Que eu vou colocar na casinha. E aí, gente, eu tenho aqui fora roupa para estar tirando do varal. Ó. Tá vendo? E é isso. E aí vocês me acompanham na minha tarde, abençoada por Deus, ó. Hoje estão sozinhos maravilhosos lá em cima. E é isso. Bora lá. Tchau. 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 E aí, amores? Voltei aqui rapidinho, gente, ó. Dormiu. Aqui também, ó. Tá vendo? Então, bora lá, né? Terminar aqui e fazer as coisas aproveitar que os dois estão dormindo. Tchau. 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 E aí, amores? Voltei, gente, pra finalizar, ó. Limpei tudo. Limpei aqui o chão. Desculpa, tá, gente, pelo barulho. E por não tá claro aqui no quarto que eu desliguei a luz e as crianças tão dormindo ainda. E eu terminei. Ai, que benção. Nada melhor, né? Que a calzinha limpa, organizada e tudo certinho. Limpei aqui, ó. O celular tá no carregador, ó. E aí, ó. E aí, aqui também, ó. Já organizei. Organizei tudo. Ó. Só vou tirar isso aqui daqui. Muito bom, gente, isso aqui, ó. Muito bom. E aí, ó. E aí, ó. Tá tudo ok. Tudo plimpim. Graças a Deus. Já limpei, organizei tudo, né? Ó. E aí, é... Eu limpei também ali dentro dos meus mantimentos porque tá embolorando a porta. Igual sempre, né, gente? Embolorando, né? Infelizmente. Mas amém. É... E aí, eu limpei com esse daqui, ó. E aí, já terminei, gente. Tô cansadíssima. Mas amém. Muito feliz porque minha casinha tá limpa e cheirosa com meus baby dormindo em paz. limpei também o banheiro, ó. Pera aí, deixa eu tirar... Tirar aqui do carregador. Vou botar pra vocês, ó. Gente, olha aqui roupa pra lavar. Cara, nessa casa aqui nós não vencem. Graças a Deus eu tenho a máquina se eu não tivesse. Misericórdia, Deus. Ai, meu pai. Graças a Deus, gente. Eu comprei essa máquina. Foi a melhor coisa que eu fiz. Ó, o banheiro tá limpo. Aí, eu coloquei aqui o negocinho ali, ó. Porque eu gosto pra dar cheirinho no banheiro. Porque como cheira... O ralo fede a... Um cheiro muito forte. Aí, eu coloco isso aqui, ó. E aí, o cheiro não... Não fica mais cheiro. Graças a Deus. E é isso. Agora, eu vou virar aqui a câmera, né? Pra finalizar o vídeo com vocês. Ó, tá tudo ok. Ali, eu vou deixar minhas colherzinhas aqui. Tá faltando só uma. E ali, eu coloquei assim, ó. Por enquanto. Eu ia colocar a partilheira, mas não deu certo. Vou ver se eu coloco. Não sei se eu coloco essas aqui. Ou se compro só as coisas. Ou jogo fora elas. Não sei, gente. O que vocês acham? Fala aí pra mim, sugestão. Ali, latinha de mucilão. Que acabou, tá vendo? Aí, eu coloquei ali. Porque dá pra fazer vasinho de planta. Aqui é o lixo. E ali, eu coloquei minha coberta que tá secando. Porque o Miguel derramou água. Ainda bem que foi água normal. E ali, tem roupa lá, secando. E aí, eu coloquei minha coberta. E aí, eu coloquei minha coberta. E aí, eu coloquei minha coberta. E aí, eu coloquei minha coberta.